Compartilhar Humanidade Essa foi a mensagem da ONU para o Dia Mundial Humanitário que homenageia aqueles que enfrentam perigos e adversidades Um concerto na sede da ONU uniu trabalhadores humanitários, celebridades e formadores de opinião para chamar atenção para crises humanitárias em todo o mundo e para inspirar a cidadania global através da campanha Shared Humanity A campanha convida usuários de mídias sociais a se tornarem mensageiros da humanidade doando seus fitos sociais por 24 horas para compartilhar histórias sobre crises humanitárias O Dia Mundial Humanitário foi designado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para coincidir com o aniversário do bombardeio da sede da ONU no Iraque em 2003 que custou a vida de 22 pessoas No dia 19 de agosto, o secretário-geral da ONU Ban Ki-moon participou de uma cerimônia para relembrar a tragédia Uma média de oito crianças são mortas ou mutiladas todos os dias no Iêmen como resultado direto do conflito que assola o país desde abril Esse número consta no novo relatório divulgado pelo Unicef que constata que cerca de 400 crianças foram mortas e mais de 600 ficaram feridas desde o aumento da violência há cerca de quatro meses De acordo com o relatório, o devastador conflito terá consequências terríveis para o futuro das crianças O chefe humanitário da ONU, recém-chegado do Iêmen, disse ao Conselho de Segurança que a escala de sofrimento humano que ele testemunhou é quase incompreensível De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pessoas que atrasam ou se recusam a vacinar os seus filhos ou a si mesmas, representa um desafio crescente para os países que procuram acabar com a lacuna da imunização No contexto global, uma em cada cinco crianças ainda não receberam vacinas de rotina E cerca de um milhão e meio de crianças morrem a cada ano vítimas de doenças que poderiam ser evitadas por vacinas que já existem Desinformação e desconfiança no sistema de saúde, complacência, conveniência e confiança estão entre os fatores que influenciam a hesitação em relação à vacina Para alterar esse cenário, a OMS tem recomendado formas de aumentar a aceitação de vacinas partilhando práticas eficazes e desenvolvendo novas ferramentas para lidar com essa resistência Uma comunicação eficaz é a chave para dissipar medos, abordar preocupações e promover a aceitação segundo a organização que observa que um elevado número de informação pode ser tanto uma barreira em potencial como um promotor de aceitação da vacina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL